Fala aí, galera. Aqui é Quem Falouwad trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal. Dessa vez o jogo é Citadel Forged with Fire. Pessoal, pra quem não conhece, isso aqui é um jogo que ele tem uma certa similaridade aí com jogos sobrevivência, open world, meio sandbox da vida Por exemplo, né, pegar um exemplo aí que todo mundo provavelmente vai conhecer O Ark Survival Evolved, o aquele do Conan e alguns outros O jogo também tem, pessoal, um modo multiplayer É como você entra no servidor e aí você constrói as coisas dentro dele E você torce pra ninguém tacar fogo nas suas coisas e roubar tudo que você tem e não queimar sua casa Mas fora isso, é um negócio legal No caso, eu tô num servidor criado só pra mostrar pra vocês o melhor aí, a procura do gameplay Os recursos coletados e a experiência estão aumentadas Isso aqui é uma poção de vida, isso aqui é de mana Estão aumentados pra gente progredir um pouco mais rápido e poder mostrar um pouco mais de coisas pra vocês Eu gostaria de pegar pelo menos o nível 5, que tá quase lá Pra mostrar como que a coleta, ao invés de cortar árvores e tudo mais, a gente vai usar da magia E magia é o ponto central aí, é o foco do jogo Então, imagina então que você tá jogando um jogo de sobrevivência estilo Ark Só que ao invés de ser um cara jogado no meio do nada, é o Harry Potter É mais ou menos aí a ideia do jogo Deixa eu pegar uns recursos Só pra preparar aí o leve e tudo mais E aí a gente vai poder fazer algumas coisas Inclusive, pessoal, lógico Como todo jogo do tipo, aí você vai poder também construir a sua casa Com materiais diferentes, formato que você desejar Aquele mesmo sistema aí de construção que a gente já tá acostumado a ver em certos jogos Certo? Vamos lá então Primeiras coisas primeiro Skills Então o que a gente tem aqui? A gente tem a árvore de conhecimento E isso aqui mostra o que a gente pode craftar No caso, por exemplo, eu vou pegar aqui Steph Pra aprender a fazer um cajado Roupa, né? Tem armadura, tem as armaduras de roupa que vão descendo ali Várias qualidades, ó Uns hobbies de mago e tudo mais Temos aqui também as de couro Olha lá, já começa a parecer um treteiro Mais treteiro, né? Meio estranho, mas beleza Temos também essas aqui, ó Wild parece ser selvagem Não sei exatamente qual é a vantagem Da armadura E até seis propriedades mágicas Não sei se é, tipo Eu acho que é um avanço, né? Talvez Será que se eu pular esse aqui no nível 10 Eu posso abrir direto de couro e não fazer nada de roupa? Pode ser Talvez O ideal, pessoal, seria Ó, ferro ali também, fazer armadura de verdade O ideal seria jogar com amigos Com clã Então eu falo Ah, eu vou aprender a fazer roupa de... De roupa mesmo, né? De tecido Beleza, beleza Aí eu faço pra todo mundo Aí o meu amigo faz de couro Quando a gente chegar no nível 10 Eu não gasto conto com couro Aí o outro amigo faz wild Aí depois eu vou lá e aprendo a fazer o de fel também E aí a gente faz um clã da hora Certo, ó Tem anéis também Com várias propriedades mágicas Temos colares Amuletos Também aqui, ó Tem outras árvores Isso aqui é só pra fazer itens, né? Utilidade, por exemplo As poções Temos aqui negócio pra domar animais Comentar a lealdade dele aí por 4 horas E 8 horas e tudo mais, né? Depois usar aí Primeiro você tem que pacificar ele Acho que é nível 10 Pra pacificar Depois você pode usar esse negócio aí Pra manter ele pacificado Vassouras pra você sair voando por aí Sim, eu falei que era Harry Potter Tem sédula também Acho que é pra você pacificar um cavalo E montar em cima dele E essência de voo Interessante Estruturas, por exemplo Tem aqui, ó O chão de madeira Vamos aprender a fazer chão de madeira Muros de madeira E mil work É Portas e tudo mais Isso aí vamos deixar pra depois Spells, pessoal Vamos aprender a fazer uma magia aqui, ó Tipo fireball Fireball é, ó Magias de cajado De staff Aprendi a fazer um staff Então vamos aprender Uma magia disso Também tem, ó De combate neutro Que você pode colocar em qualquer coisa Proteção, tal Siege Essas aqui eu acho que elas não Dependem do tipo da arma Essas aqui dependem Então você pode usar staff Pode usar varinha Pode usar corpo a corpo E pode usar Umas luvas doidonas Vocês podem ver até aqui Quatro itens, certo? Vamos lá pegar fireball Prender esse negócio E sobrou até um ponto Vamos lá fazer as portinhas, vai Beleza? Seguinte Uou Já upei Seguinte Vamos fazer meu staff Cadê? Craftar Lógico Você vai precisar fazer Uma estação de craft Alguma coisa assim Para fazer coisas mais complexas Mas no caso Esse staff simples Você pode fazer aí Daqui a pouco ele vai terminar E você tem também Um sistema bem simples Aqui de atributos É vida, mana Dano E quanto você carrega Ponto Então Ah, meu dano tem uma bosta Dez, beleza Vou aumentar aqui um pouco De dano Certo? Staff of the forest Deixa eu ver Blot, tal Parchment Ó, isso aí eu não vou usar agora Seguinte Fireball Tá ali na minha magia Vamos colocar então Staff Posso ter duas armas Que a gente pode trocar E lá Não, posso ter várias Mas pra trocar na hora Posso ter duas E ó Tem dois slots de magia Nesse staffzinho podre Então Pum Vamos colocar aqui Beleza? Beleza O que vai acontecer? Botão normal Você dá uma estafada Na cabeça do cara Inclusive Quando subir o meu dano Quarenta e nove Beleza Agora O outro botão Soltou aí Bolinha de fogo Inclusive, pessoal Parece que você pode Segurar Eu não sei se ele fez Puf Não sei se ele vai sair mais forte O que que é Mas Dá pra você fazer isso Pelo jeito Lá embaixo Não gasta Mana nem nada Ou até andar assim Se quiser Não tem problema nenhum E aí vai lá Ah Solta ali Não sei se aumenta o alcance Ou algo do tipo Inclusive Tem uns negócios Lá Longe E Level 5 Certo Level 5 Bem interessante Pessoal O que que ele faz? Isso aqui Vai facilitar Muito Mas muito A vida Da pessoa Cadê Magias 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 Spells Utilidade Extrair Beleza Lerga esse negócio É nível 15 Próxima magia De staff Então Tá meio distante Fazer escadinhas Vou fazer Dá pra fazer roupa Bom Não dá pra fazer mais Certo Beleza Seguinte Craftar Hats Woodland Não sei o que Precisa de 2 Clots Tá Vou fazer um monte De clots Deixa craftando E vamos procurar Já tá Noite recente Pessoal Como vocês podem ver O jogo tem aí Um sistema também De clima De dia De noite No caso A gente começa Acho que na metade Do dia Então A noite Duraria Bastante Mas não tem problema Porque a noite É bem bonita Alguma coisa Lembra que tava Bem barulhenta A selva Aqui na noite Fica bem silenciosa Ó Nem um peel Show Pessoal Vamos usar a magia Que eu fiz Ó lá Extract Vamos colocar no outro botão Botão esquerdo e direito Do mouse E o que ela faz Assim ó Agora eu fico extraindo Direto Não tá aparecendo ali do lado Que eu tô acima do limite Mas sim Eu estou extraindo aí Um monte Mais um monte De madeira Dessa árvore aí E é bem mais rápido Inclusive Você pode fazer Isso aqui ó E vai catando coisa Não precisa ficar parado não Você vai extraindo Enquanto vai catando Ainda mais coisa Em volta E a árvore Vai torrando cara Mais um cloth Beleza Tô bem acima do limite Aí ó E aí a árvore some Quando acabam os recursos Certo Vamos lá Olha o menu de construção Você aperta B O de E aí usa a bolinha do mouse Pra mexer né Floor Vamos fazer aqui Ó lá vai Nossa Que tal não Que tal ali Ali é melhor né Fazer aqui E Pior que pessoal Ele tá gastando bastante madeira Por quê Porque ele tem que fazer Essa Esse apoio todo Pra Pra colocar Ó Tá 26 Tá 4 Isso é 4 mais 6 Porque tem que fazer Todo aquele apoio Então Gasta bastante madeira Uma coisa interessante ó Quando você faz isso na Na árvore Agora voltou a ficar No limite de novo Ele não pega Só madeira Ele pega tudo Que é natural Então você vai pegar Um monte de flor Às vezes com com mel Eu acho que com mel Eu não tenho certeza Vai pegar um monte de coisa Por exemplo Se eu fizer isso na pedra Eu vou começar a pegar Ferro Ouro Pedra Lógico E mais um monte de coisa Separada Vamos continuar aqui Então flor Beleza E aí Volta Paredinha Começa a fechar Sim Isso dá uma experiência legal Criar esses trecos Pode fechar tudo Beleza E vamos fazer uma porta Sério Vai dizendo Vamos fazer a porta E Pum Colocou ali Agora dá pra entrar E sair de boa Eu acho que aqui Cabe também Só Ou Uma escada Hum Tem que ser assim né Tá Hum Pelo jeito Não come muito bem Será que dá pra fazer Um chãozinho Até deu E aí ele faz Ali E faz uma transição boa Ok Ok Posso me dar Por satisfeito Com esse resultado aí Inclusive Dá pra fazer Até assim ó Só pra deixar mais bonito Dá pra fazer o telhado Tal Do jeito que você quiser Inclusive Deixa eu mostrar pra vocês Também tem ó Pilares Pra você Apoiar Suas construções E tudo mais Se quiser fazer Também dá pra fazer Dois Três Quatro Andares Fazer a torre do mago Se você quiser Também tem esse negócio mágico Que é Hum O trono não tá aqui Não Será que eu tenho que aprender A fazer o trono Estruturas Trono Tá ali já Pedra de respawn Fazer aqui os negócio Alquimia Tá tudo aí Utilidade também Faz aí o bagulho de magia Certo Build Ah Deixa o meu negócio Esse aqui é Vamos lá Aumentar a capacidade de peso Que Tá meio horrível Beleza Cadê o trono Cara Achei estranho Tem um respawn Tem um negócio aqui Normalmente tem um Ai ó Apareceu Ué Trono é praticamente Pra dar uma claim Então agora vai dizer Tá vendo Void Isso aqui é tudo Estrutura minha Porque eu botei uma claim É o meu Castelo Meu trono Meu Tracking Certo Dá pra fazer as escadas Também Normal Pra subir lá em cima O problema é que não dá pra ver Se eu subir A câmera Ele leva a escadinha junto Certo Tem aí também Por exemplo Pedrinha pra dar respawn Causa ou morra Hoje eu posso Aparecer Aqui direto E Tem também Tá em magic Será? Tá em magic Por exemplo Forja Por exemplo Putz Falta madeira Ó aí Lingote de ferro Então teria que fazer Por exemplo Chega aí Ó Gold ore Stone Stone Gold ore Iron ore Aí Com iron ore Já dá pra fazer O que eu quero Vem aqui na coisinha E vamos lá Iron lingote Falta dois Craft E aí você deixa o negócio Derretendo Mesmo sistema aí Por exemplo Do arc Que É Referência Praticamente Desse mercado Não Então faz sentido Seguinte pessoal A gente mostrou aqui Que dá pra construir Mostrou aí As habilidades Que dá pra ter Olha o mundo Do jogo Então tem aqui Por exemplo Cavernas Onde você pode encontrar Itens especiais Itens mágicos Acampamentos inimigos Isso daqui São piscinas naturais De ácido Eu estou aqui Nesse canto Na praia Piscinas naturais De ácido Tem vários Acampamentos inimigos Inclusive Tem um aqui Pra minha esquerda Que não Tá tão longe Dá uma visitada Espero que eu consiga Sobreviver Não sei Não dá pra dizer Vamos fazer Uma roupinha Woodland Shirts Agora já não dá Vamos fazer Um pouco mais de cloth Até terminar Esse negócio A gente vai Poder fazer A roupinha O acampamento inimigo É nessa direção mesmo Vai lá pessoal Pega, pega, pega Pega, pega Você viu Eu carreguei O negócio Deu 48 Fui se encarregar Deu 50 e pouco Então Sinceramente Eu acho Que não adianta Nada Fazer aquele negócio Deixa eu ver Tem uns inimigos ali Seguinte Craftar Beleza Tá tudo feito Vamos lá Beleza Dá pra jogar fora? Dá Como é que ele fica? Tá tipo um saquinho E vamos ver Se eu consigo fazer Alguma coisa Putz Nossa Tem um monte Ou seja A gente vai morrer Com quase toda a certeza Mata aí o Orc Nossa Ele tomou Dona em área Acho que sim Acabou Acabou mana Isso Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Tchau Tchau Ali ó De madeira De madeira De madeira não De pedra Olha só A espada que eu tenho Ela pode usar magia Também ou não? Short sword Pode Mas eu teria que aprender magias De corpo a corpo No caso No caso Vamos lá Spells Ou usar essas neutras Aqui também dá Vou aprender esse aqui Terrenesmash Learn E aí eu vou colocar aqui No spell book Terrenesmash Beleza E aí a gente já virou Um guerreiro mago Nossa Um guerreiro mago E também dá pra dar uns forts aí Normalmente Com a espada Será que tem? Cadê aquele elk? Quero ver quanto dano Que dá Esse negócio doido Que eu aprendi O melo gigante Não é um É um alce? Acho que é um alce Nossa Matou esse alce aqui Bom Tem couro A gente teria que ter Couro não né A pele dele tem que transformar em couro Mas isso daí Precisa de uma Construção que eu acho que Eu nem tenho agora Olha lá Olha lá Senta um pouco Ah mas o O alcance é curto Beleza 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 Então realmente Meio corpo a corpo Deixa eu ver uma coisa Não é a mesma coisa Sei lá Pessoal Esse aqui foi o Settled Forged with Fire Queria só mostrar pra vocês aí Como que é a gameplay Tudo mais Espero que tenham gostado Pra quem tava Aí nascer de algum jogo do tipo Fica aí a recomendação O jogo que tá um pouco mais focado Parece que na exploração Nos tesouros E no combate Do que nos aspectos De sobrevivência Propriamente ditos Eles tem Um mundo aí De magia E Cara O combate é todo mágico Mana vai ser muito utilizado Até no corpo a corpo Vocês veem que Que a mana vai ser Com certeza Muito utilizada E Pra quem quiser jogar também Com outros players Vai ter aí alguns servidores Pra Vocês jogarem Chamarem os amigos Ou até ficar trolando as pessoas E Tentando matar a gente Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou Tchau 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 Tchau